Esse aqui não tá marcante. Sinceramente, eu não gostei. Senhora, eu preciso que você faça pagamento. Pagamento? Dessa maquiagem aqui? Não, você tá de brincadeira comigo. Nossa, minha maquiagem ficou muito linda. E por que você falou que não prestou? Agora você vai ficar defendendo ela? Mas é claro, é o ganha-pão dela, patrô. Eu tenho os meus motivos, você vai entender. Aprenda. Pelo fato de você ter feito essa avaliação negativa e os nossos clientes terem visto, eu quero dar um dia de maquiagem gratuito pra você. Não foi a minha intenção, senhora. Vai embora. Olha o lugar aqui. Levanta. Vai embora. Dessa vez eu não vou te pagar nada. Nem avaliação e nem dinheiro. Some. Que ódio. Ô, emprestado, vem cagar isso aqui. Então, quer saber que você tá precisando de mim novamente. Mas agora eu vou querer pagamento adiantado. Porque tudo que você fez comigo não é aceitável mais. É, eu sei o que que eu fiz, mas eu vou te pagar adiantado. Porque esse aqui é pelo, aquele serviço. O outro serviço, desculpa por tudo que aconteceu, você me salvou. Você também, Danilo. Se não fosse você, eu não sei nem o que que teria acontecido. Imagino. Agora eu vou trabalhar em um lugar onde trato as pessoas como pessoas. Eu não trabalho mais com você, tá bom? Obrigada. Mas, Danilo, sério? Sério. Vamos, Danilo. Tem mais. Tchau, Tchau. Tchau.